Música Olá, eu sou a Manu e eu estou aqui hoje com uma xará minha, a chefe Manu Zappa, que vai dar uma colher de chá para as noivas e ensinar a receita de um delicioso risoto de cogumelo trufado. Tudo bom, Manu? Tudo bem, Manu. E aí, vamos começar a nossa prosa na cozinha? Vamos, com certeza. Hoje vamos fazer um prato super especial, que é um risoto de cogumelo trufado. Na verdade, a gente vai fazer um mix de cogumelos. Então, a gente vai... Aqui estão os nossos ingredientes. A gente vai usar o shimeji, cogumelo Paris, vamos usar o funghi seco e vamos arrasar. Se a pessoa quiser, Manu, ela pode usar outros cogumelos da preferência? Pode, pode. Pode usar cogumelo que for da sua preferência. Aqui a gente vai fazer um mixezinho. Vamos usar um pouquinho do shimeji, um pouquinho do shiitake, um pouquinho do funghi seco e um pouquinho do Paris. Ótimo. E agora chegou a hora de pegar o caderninho e a caneta para anotar todos os ingredientes do nosso prato de hoje. Você vai precisar de... Bom, para o nosso risoto de hoje, a gente vai usar 600 gramas de arroz arbóreo, 400 gramas de cogumelo Paris, 200 gramas de shiitake, 50 gramas de shimeji seco e 50 gramas de funghi seco. 50 gramas de manteiga, 3 colheres de sopa de requeijão, 1 cebola grande, 3 colheres de sopa de azeite de trufa. Manu, esse azeite de trufa, como é que ele é? A gente pode fazer esse azeite trufado em casa ou a gente já encontra ele pronto no mercado? Olha, mais fácil a gente comprar ele pronto, assim. A gente vai fazer... Isso é um azeite aromatizado com trufa branca. Ah, perfeito. 3 colheres de sopa de requeijão, 200 ml de vinho branco seco e aí a gente vai fazer um caldo com os nossos cogumelos secos, né? Todo risoto precisa de um caldo. Então, nesse risoto trufado de cogumelo, a gente vai fazer um caldo com a própria água que... Ah, que bacana! Pois é. Então, vamos substituir aquela coisa do caldo ou de legumes. Não vai ser caldo de legumes, vai ser um caldo do próprio cogumelo que é seco. E facilita muito o nosso trabalho. Ótimo! Então, quer dizer, esse cogumelo que já é hidratado, que já vem fresco, na verdade, ele vai ser usado diretamente no arroz depois dele cozido, né? A gente vai dar uma refogada nele, vamos reservar e aí, enquanto a gente tá refogando ele, nossos cogumelos estão hidratando. Ótimo! Tá? Que nada, mas é do que botar eles na panela e deixar ferver um pouco. E aí, esse hidratando, daqui a pouco vira o caldo pra te jogar. É, eu vou mostrar pra vocês ali o caldo. Beleza. Tá? Tá, gente. Vamos então começar a refogar os nossos cogumelos. Manu, você me ajuda? Claro! Pega os cogumelos pra gente, por favor. E os cogumelos, na verdade, eles têm uma função, eles são como uma esponja. Então, eu coloquei um pouquinho de azeite, duas colheres de chá de azeite aqui na nossa panela pra refogar os cogumelos. Não vou usar muito óleo, muita gordura, porque tudo que eu colocar de óleo aqui, o cogumelo vai sugar, porque ele faz aquela... como a berinjela. Ele tem aquela função... Absorve, né? Absorve tudo que a gente colocar. Então, tudo que a gente colocar, ele vai absorver. Não adianta, então, a gente colocar muito. Então, duas colheres de sopa e vamos refogar os nossos cogumelos, tá? Parece aqui que a gente tem muito cogumelo, opa, mas vocês vão ver que na hora... Ele dá uma minguada, né, Manu? Ele vai dar uma murchada, é. Uma murchada. Pois é. E vou botar um pouquinho de sal nos cogumelos e não vou refogar com nada. Alho, cebola, só o azeite, tá? Quem quiser refogar também com um pouquinho de manteiga, fica legal, tá? Mas aqui é o azeite, gente, é importante. É o azeite normal, tá? Ah, não é o trufado. Não, o azeite trufado a gente vai usar depois no risoto pra finalizar o prato. Ah, legal. Então, isso é um bom saber. Manu, eu fiquei tão feliz que o prato de hoje é o risoto. Os cogumelos, porque é um dos meus pratos preferidos, assim, da vida. Sabia, Manu, eu conheço. Vamos comentar com o risoto? Vambora. Vamos lá, gente. A gente vai começar, então, vou trazer nossos ingredientes pra cá. Nosso cogumelo tá pronto. Tá um cheiro maravilhoso aqui. E a gente refogou rapidinho, né, Manu? Rapidinho. Dois minutinhos. Tava já... Não, realmente é muito simples. Você pica os cogumelos. Coloca pra refogar com azeite. É só ficar mexendo e pronto. Acontece isso. Fica maravilhoso, um cheiro delicioso. Pronto. Gente, enquanto a gente tava aqui refogando o nosso cogumelo, a gente fez aqui o nosso caldo, né, que nada mais é, que botar a água pra ferver junto com o nosso shimeji seco e o nosso rungo seco, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui de novo na nossa panela, azeite pra gente refogar a cebola. Vou pegar uma concha pra gente ficar aqui com o nosso caldinho. Bom, então aqui tem o nosso azeite. Vamos usar a nossa cebola branca, que a gente descobriu hoje a nossa cebola branca. Super cebola branca, achado da Manu. Vamos refogar a cebola, vamos deixar ela começar a ficar transparente, daí a gente joga o nosso arroz, tá? Manu, quer fazer? Eu quero. Então vamos lá, pra vocês verem que é fácil de verdade. Até eu vou fazer, gente, então todo mundo pode. Agora tem que pegar o arroz, calma. E aí, Manu? Tô misturando aqui, é isso, né? Vamos jogar o arroz? Vambora. Eu não falei do sal, gente, mas o sal vai entrar aqui agora na nossa panela já. Esse sal é meio a gosto, assim, ou tem uma medida? É, o sal, na verdade, é muito particular, né? Tem gente que gosta de comida muito salgada, tem gente que gosta de manu salgado. A gente aqui vai usar uma colher de chá rasa. Eba, uma colher de chá, gente. E o outro, dozeiro. Plim, plim. Bom, a gente não vai deixar o risoto, a gente não vai refogar muito o risoto. Então, enquanto ele tá aqui dando uma misturada com a cebola, a gente já vai começar a colocar o nosso caldo e o nosso vinho. Então é um pouquinho do vinho, um pouquinho do caldo. Secou, a gente vai colocando mais. Um pouquinho do vinho, um pouquinho do caldo, tá? E até ele estufar, e aí a gente vai colocar o resto dos nossos ingredientes. Vamos lá? Vamos lá. E aqui não tem problema se for junto com os cogumelos, tá, gente? Fica até mais gostoso. Coloquei um pouquinho do nosso caldo do cogumelo e um pouco do vinho. E agora aqui, Manu, é só mexer? É, o segredo do risoto é não parar de mexer. A gente não pode parar de mexer um segundo. Então, é bom, é um ótimo exercício. Gente, eu vou dizer, hein? É, exatamente. É um exercício braçal. E uma coisa muito importante do risoto é o ponto do risoto, tá? O risoto tem que estar bem al dente, não pode estar muito duro, mas também não pode estar passado do ponto. Então, por isso, Manu, também que a gente fica mexendo o tempo inteiro. E uma dica que eu tenho, assim, pra não errar o ponto do risoto, que a coisa... O risoto é muito simples de fazer. A coisa mais difícil, realmente, é o ponto dele. Então, uma dica que eu vou dar pras noivas é a gente sempre ir provando. Tá sempre uma colherzinha aqui perto, a gente vai provando pra ver o ponto dele, tá? Gente, então aqui, ó, estamos quase no ponto aqui pro nosso risoto. Estamos chegando agora na etapa final, né? Isso. Vamos, então, ó, jogar o nosso azeite de trufa. O azeite de trufa tem um sabor bem forte, assim. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É totalmente opcional. Eu adoro trufa. Eu também. Olha o cheirinho, Manu. Ai, gente, maravilhoso. Então, olha, eu optei por colocar um pouco de requeijão porque eu acho que ele fica mais leve do que com mais queijo. Então, a gente vai aqui colocar o requeijão. Ah, então essa é uma outra dica bem legal, né? É uma dica legal também, é. Ó. Esse requeijão pode ser um requeijão light, de repente? Com certeza. Aham. E com a nossa panela. Então, ó, vamos só botar isso aí bem destacado. Isso. A Manu, ela optou por substituir parte do queijo por um requeijão light. Que isso daí não interfere no sabor e é uma opção bem mais saudável. Pra quase a gente finalizar, vou jogar um pouco do nosso grana padano. E por último, gente, com o fogo já desligado, já o risoto já pronto pra ir pra mesa, a gente vai jogar a nossa manteiga. Você pega pra gente, Manu, por favor? E também vou usar só 50 gramas da manteiga. Tá? Uhum. Desligo o fogo. E a manteiga, além de dar um gostinho maravilhoso, dá um brilho no nosso risoto. Tá? Eu adoro manteiga. Eu sou meio que nem aquela Julia Tchauza, assim. Quanto mais manteiga, melhor. Sempre. E, gente, o risoto é um prato que a gente ficou pronto, a gente tem que servir. Tá? Então, gente, vamos fazer esse sacrifício agora. Então, como vocês viram, esse é o risoto trufado da Chef Manu Zappa. Que tá... Eu tô doida pra provar. O cheiro tá bom, né? Tá maravilhoso. Tá cheirando muito bem. Então, eu queria avisar pra vocês que a Chef Manu vai começar agora um curso especial pras noivas. Então, é uma oportunidade, assim, imperdível pra vocês que querem agora se aprimorar nesse universo delicioso da gastronomia. E que tá, vai casar e precisa disso, né? Eu preciso aprender tão bem. Até hoje eu ainda não aprendi bem. Mas você já casou. Eu já casei, mas eu vou entrar na fila de novo aí só pra poder fazer o curso. Então, Manu, explica um pouquinho pra gente, assim, qual é o objetivo do curso, como é que ele vai funcionar. É isso, Manu. É pra pegar essas meninas que estão casando, que estão querendo aprender um prato que seja sofisticado, mas simples de fazer. É, que é o caso desse risoto que realmente a gente viu hoje, que ele é uma coisa, ele é, né, é um procedimento simples. É simples, é super fácil. Mas fica lindo, é, exatamente. Lindo e, assim, delícia hoje. Exatamente. E vai ser uma vez por semana e as informações vão estar no seu blog. Exatamente. Tá? É isso, bom apetite. Então, ó, e vocês não percam o nosso próximo colher de chá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho